Que mecânico, mecânico, se você consegue trocar de roupa lá, tá? Você tá bem? Fudeu. Calma, calma, calma. Calma aí, calma aí. Meu Deus, cara. Mete o pé, mete o pé, mano. Mete o pé, não é isso, não é isso, não é? Mete o pé. Eu sabia, velho, que ia dar merda, mano. Rouba, filha. Ó, rouba, filha. Tomar no cu, pô. Fode. É o 2G, caralho. É isso. Mano, a mação, mete o... Mano, me escuta, rapaziada. Limpa a cal, limpa a cal. Mete o pé geral, mano. Para de forma genúte. Mete o pé, tudo tá. Vai, pia, vai, pia. Todos os calos, mete o pé, mano. Só manda, só manda, só manda, só manda, só manda, só manda, só manda. É isso. É o 2G que mata com a mão levantada. Sem dar voz ainda. Esse é o 2G. Brabo.